O meu mundo azul foi ficando aos poucos cor de rosa Quando pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou bem melhor que ontem Com certeza hoje sou Aprendi a ver coisas que nem todo homem vê Só quem é pai de menina pra entender Gratidão É privilégio de quem vê a vida com o coração Pra quem sabe ver nas coisas mais simples Imensidão Beleza rara no que é comum Gratidão Transforma nossos dias cinzas em inspiração Espaço de luzes coloridas nessa escuridão De tantas invenções pra tentar ser feliz Abra a porta e a janela do teu coração E deixe essa luz bonita te tocar em forma de unção Vida longa tudo o que você agradecer Nunca deixe de agradecer